CERCA DE UM MÊS DEPOIS DO FIM DA RELAÇÃO COM LUIS, CARINA, DE CASADOS NO PARAÍSO, SURPREENDEU OS SEGUIDORES AO PARTILHAR UM VÍDEO DE UMA ECOGRAFIA. NA IMAGEM VÊ-SE UM EMBRIÃO E TRÊS CORAÇÕES. A IMAGEM DA ECOGRAFIA DEIXOU OS SEGUIDORES DE CARINA CONFUSOS SOBRE SI A PARTICIPANTE DE CASADOS NO PARAÍSO ESTARIA À ESPERA DE UM BEBÉ. CONTUDO, QUEM ESTÁ GRÁVIDA É A CADELA DE CARINA, QUE SE CHAMA DE IBU. DEPOIS DE LUIS IR AO PROGRAMA, JULIA, FALAR SOBRE O FIM DA RELAÇÃO COM CARINA, UM ANO DEPOIS DE PARTICIPAREM DE CASADOS NO PARAÍSO, A EX-PARTICIPANTE DECIDIU REAGIR À ENTREVISTA. Através das redes sociais, Carina desabafou sobre as explicações que o ex-marido deu sobre o término. Desculpas esfarrapadas, afirmou. Abertura Abertura Obrigado.